Hoje nós vamos fazer cebola crisp, aquelas cebolas fritas, crocantes, que compõem muito bem esses burgers atuais. E eu vou dar dica para vocês, para que ela fique ainda mais saborosa e claro, ainda mais crocante. Bora para a cozinha? Para este preparo, vamos precisar de cebola, farinha de trigo, sal, vamos temperar com comilho e páprica e óleo para fritar. As cebolas já descasquei, cortei no sentido do comprimento, tirei as duas extremidades. Vou cortar em tiras. Note que as tiras não são muito finas, nós vamos desidratar a cebola e depois fritar. Já transferi as cebolas fatiadas para esta tigela, já soltei elas e vou colocar um pouco de sal e deixar 20 minutos para desidratar. Isso vai fazer com que frite mais rápido e fique ainda mais crocante. Agora é só misturar e esperar. Está gostando deste vídeo? Então se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, conte para os amigos e clique no sininho para receber nossas atualizações. Depois de uns 20 a 30 minutos, a cebola já soltou bastante água. Vocês podem até perceber aqui. Agora eu vou secar para a gente continuar o processo. Para secar a cebola, você pode usar um pano de prato bem limpo ou papel toalha, como eu vou fazer aqui. Coloca um pouquinho de cebola de cada vez, espalha, vem com papel, seca ela bem, tira o máximo de água possível. Vai gastar bastante papel, não se preocupe, é isso mesmo. Já está bem seca, vou retirar essa cebola, trocar o papel e continuar o processo sempre aos poucos. Eu vou passar as cebolas na farinha para fritar, mas antes disso vou temperar essa farinha com um pouco de cominho e um pouco de páprica. Essa minha páprica é picante e defumada. E só misturar. Vocês perceberam que eu usei cominho e páprica para temperar a farinha, porque são sabores que eu acho que combinam com a cebola. Mas você pode usar outras especiarias, como a cúrcuma, o nosso açafrão da terra, um garamassala ou um curry. Vai depender de como você vai servir, como você vai compor o seu prato. O óleo já está esquentando, já vou passar um pouco de cebola na farinha temperada. Tirar o excesso e levar para fritar. Numa panela alta eu coloquei um fundo de óleo. Não precisa colocar óleo demais, porque a gente vai fritar aos poucos. Para verificar a temperatura, só colocar uma cebola e ver que ela sobe e já começa a fritar. Vou colocar, vou colocando as camadas, posso colocar um terço da cebola de cada vez. E aqui vai demorar uns 7 a 8 minutos para ficar na cor ideal e bem crocante. Enquanto está fritando, vá mexendo as cebolas de vez em quando para elas irem soltando, para ficarem mais soltas. A cebola já está crocante, já está dourada, ela demora um pouquinho para chegar nesse ponto. Mas quando chegar nessa cor, toma cuidado, porque ela queima bem rápido. Já vou tirar, colocar no papel absorvente, para ela ficar bem sequinha e colocar mais uma parte de cebola. Cebola já bem sequinha, bem crocante, crispe, como o próprio nome indica. Já vou servir. Experimentei aqui, não precisa colocar sal. Vocês viram que eu nem coloquei sal lá na farinha, porque já colocamos sal para desidratar a cebola. Não é necessário colocar mais sal. Agora é só servir. Como eu falei para vocês, essa cebola bem crocante e saborosa vai muito bem dentro de um hambúrguer. Mas ela pode ser servida também, finalizando um prato, como o arroz carreteiro, que a gente já fez por aqui. Ou aquele arroz com lentilha, típico do nosso réveillon. Pode ser usada também como um petisco, bem temperadinho e crocante. Que tal? É só fazer a sua e me mandar uma foto, claro. Até a próxima!